Você sabe, cara, que a gente tá vendo agora que eu, pra mim, sempre a polícia rodoviária era o radar, porra, os caras com o radar e aí você tem o radar Polícia à frente, polícia rodoviária diminui E agora, cara, a gente vê a polícia rodoviária fazendo essas operações grandes o que mudou na... mudou alguma coisa na polícia? Mudou muito, Emílio, principalmente a forma de escolher o policial, né? A gente não quer mais concurseiro, a gente quer um policial depois na formação inicial, na capacitação e aí vem a tecnologia e a inteligência, né? Lá no passado, quando eu entrei na polícia a gente olhava pra um caminhão lá atrás olha, tá rebaixado, pode ter droga aí hoje não, a gente trabalha com inteligência o policial trabalha sob orientação tecnológica então foi uma mudança radical na instituição O que foi, então, hoje tá mais preparada pra pegar droga, né? Hoje em dia é mais droga, muita pressão de droga Grande pressão de droga, arma, crimes ambientais, contrabando são vários os crimes que a gente tá atuando em rodovia e trazendo mais segurança pros grandes centros E o bicho não é fraco, Emílio, é um facewot, né? Você foi fazer um curso, queria que você contasse essa experiência em Los Angeles 1999, a gente teve oportunidade, fomos pra lá vários policiais da América do Sul e tive o prazer de conhecer muito e ser o primeiro colocado nesse curso aí trazendo essa honraria pro Brasil com muito esforço